Olha aquela chuva que vem ali, gente. Ali tá escuro, viu? Tá chegando aqui em direção à Nova Si. Nossa. Tá preto aquilo ali, ó. Chuva. Aquilo ali vai tá grossa, viu? Meu Deus do céu. E ela vai vir aqui. Ela chuva vem aqui. Ela tá chovendo lá do outro lado do rio já, ó. Só. É água com força, viu, minha gente? Água com força. É água com força. Ela vai vir aqui. Ih, olha aqui por cima como é que tá. E ficou lindo, ó. O sol verde. Parece que deu um relâmpago lá, ó. Nossa, gente. Escureceu o mundo. fro de ti. Tchau. F Crime, tá.